Você tem vontade de sair do país, seja para respirar novos ares ou mesmo trabalhar? Aliás, há uma procura enorme por profissionais especializados lá nos Estados Unidos. Seria uma boa oportunidade aí para você conseguir aquele seu green card. Mas calma aí, porque obter um visto não é algo tão simples. Há toda uma burocracia para você conseguir a documentação e você não vai querer ficar morando de maneira ilegal por lá, né? É por isso que eu quero recomendar o canal da Toledo e Associados. O doutor Daniel Toledo explica muita coisa legal para você que tem dúvidas sobre imigração. Eu mesmo não saberia nem por onde começar. A Toledo e Associados atuam em 11 áreas de direitos. São especialistas em processos migratórios. Eu vou deixar o canal deles aqui embaixo na descrição. Se inscreva e tire todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Que bagagem eles têm, viu? São quase 20 anos aqui na cidade de São Paulo e em mais dois países. Com especialização em imigração, investimentos e negócios. Então não perca tempo. Indique para aquele seu amigo ou amiga que precisa viajar. Se inscreva no canal da Toledo e Associados. E lembrando, o link vai estar aqui embaixo na descrição.